Sinto a voz tão meiga de Cristo Redentor Quem diz a minha alma, eu sou teu pastor Anda em santidade, nunca te deixareis A pastos verdejantes, eu te conduzirei Sinto a voz divina do meu fiel pastor Que sempre me ensina com infinito amor A sua face um dia, na glória eu verei Com grande alegria, me regozijarei Amigo seu me chama, meu Salvador Jesus O seu falar sublime, da compreensão é luz Quero aos pés do mestre continuamente estar Quero nos seus conselhos sempre me deitar Sinto a voz divina do meu fiel pastor Que sempre me ensina com infinito amor A sua face um dia, na glória eu verei Com grande alegria, me regozijarei O meu divino mestre, fala com mancidão Ao seu falar celeste, ferve meu coração Em todas as angústias, na prova ou na dor Dentro de mim, eu sinto a voz do meu Senhor Sinto a voz divina do meu fiel pastor Que sempre me ensina com infinito amor A sua face um dia, na glória eu verei Com grande alegria, me regozijarei